A Polícia Civil do Estado de Goiás começou a perceber que estava recebendo vários registros de furtos e roubos de carros que eram utilizados por motoristas do transporte através de aplicativo. Foi então desencadeada a Operação Uber Falling, que vem do alemão e tem vários significados. Mas, para a polícia aqui em Goiás, significa ataque. E para cima, os policiais foram até chegar a três suspeitos. Eles agiam assim, locavam, ia lá, alugavam o carro na locadora para trabalhar pela cidade, atendendo a clientes. Só que, em um determinado ponto, eles pegavam o carro e revendiam. Um carro que custava, em média, R$ 30, R$ 35, R$ 40 mil, vendia em torno de R$ 3, R$ 4 mil. E chegava na polícia ou até mesmo lá na empresa e falava, olha, fui furtado, fui roubado. E comunicava o falso crime. A prática deles, até para poder despertar menos suspeitas, era rodar com esse veículo durante um tempo. Até porque, se eles registrassem a falsa comunicação de forma muito antecipada, facilmente seriam descobertos. Aqui na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, os três suspeitos não negaram, não. Eles contaram tudo o que aconteceu, estão se dizendo arrependidos, alegando que são pais, avós, que são inocentes. Mas não negam que realmente estava fazendo coisa errada e que sabiam que, mais cedo ou mais tarde, a casa ia cair. Minha ficha é limpa, graças a Deus, eu sempre fui um cara trabalhador e eu estou aqui injustamente. Uma falha, uma dificuldade, eu sei que não é justificativa, errei. Mas eu não tenho passagem pela polícia e, assim, estou aqui, passando essa vergonha familiar, tenho filhos. Estou com muita vergonha do que eu estou passando, mas estou aqui para pagar o erro. O que o senhor tem a dizer a outras pessoas que também estão achando que vai dar tudo certo, fazendo coisa errada? Vai dar errado, uma hora vai cair. Eu tinha ciência que uma hora ia dar certo. Eu subloquei esses carros porque o contrato dele não proibia a sublocação. Eu subloquei os dois carros. Um carro, um rapaz que eu subloquei, ele sumiu com o carro. Eu fui lá e dei uma falsa comunicação de rumo, de furto, que é crime também. E o outro carro que estava comigo, eu penhorei no amigo. O amigo meu estava prestando um dinheiro. Eu fui lá, peguei um dinheiro com o amigo meu e deixei o carro lá de garantia. As histórias realmente eram parecidas. Normalmente eram furtos em locais com pouco monitoramento, ou seja, para dificultar qualquer tipo de investigação. E com relação ao destino final dos veículos, a investigação prossegue com esse desiderado.